A fundição em areia verde é muito utilizada pela indústria metalúrgica, porque permite a fabricação de peças em tamanhos variados e tem um baixo custo operacional. O processo usa areia retirada da natureza com sua umidade natural. Aqui nessa fábrica, eles são especialistas nesse tipo de fundição. Primeiro o cliente apresenta o projeto da peça que vai ser produzida. Começamos a trabalhar no projeto e na fabricação do modelo que será utilizado para moldar as peças a serem produzidas no processo de areia verde. A matéria-prima utilizada nesse processo é constituída por areia nova, bentonita, carvão, areia reutilizada e água. Junto com a areia nova, os aditivos são transportados por uma correia. Uma talha pneumática é utilizada para pegar o bag e levar até o balão, também chamado de estação. Esse balão é constituído por uma canalização que vai levar todo o aditivo até um misturador de areia. Nessa hora, os auxiliares de fundição acompanham o funcionamento do misturador. Os auxiliares ainda ajudam no transporte de areia nova, que por meio de uma correia de transporte também vai para o misturador. Ao acompanhar o processo de mistura, os auxiliares de fundição observam a temperatura, a quantidade de água, a quantidade de aditivo que entra no misturador, a quantidade de areia nova e a quantidade de areia reutilizada. O ciclo de mistura tem um tempo certo para ser concluído, que é especificado por uma norma técnica. Com o ciclo completo, a areia vai para uma correia de transporte e segue para a linha de moldagem, onde vai ser transformada em molde. Na primeira fase da moldagem, são feitos o molde tampa e o molde fundo. Na fase seguinte, o molde vai se locomover até o setor em que é colocado o macho. Com o macho já colocado, o molde vai passar pelo processo de fechamento, que é a união entre o fundo, já com o macho acoplado, e a tampa. Na etapa da moldagem, auxiliares de fundição acompanham todo o processo e verificam a resistência dos moldes. Nessa etapa, o molde é transportado para a linha de vazamento. Na etapa de fusão, os metais em estado sólido são elevados ao estado líquido. Para isso, os metais passam por aquecimento em fornos elétricos, criando assim uma condição que permite o total preenchimento do molde pelo metal liquefeito. O metal líquido é despejado dentro do molde. Em seguida, o molde passa por um processo de resfriamento, que dura cerca de 4 horas e meia. Após o resfriamento, a peça passa pelo processo de desmoldagem, e por fim, é colocada em uma área de peneiramento. Depois de passar pelo peneiramento, o bloco é levado para a área de rebarbação, para que seja feita a limpeza e o jateamento das peças, que serão entregues para o cliente. Você conheceu o processo de fundição por areia verde, um dos mais utilizados na indústria, e viu como é importante a atuação do auxiliar de fundição durante esse processo metalúrgico. Mas é importante lembrar que nem sempre o auxiliar de fundição é registrado em carteira com esse nome. Ele pode ser chamado de auxiliar de processos, auxiliar de produção, ou de assistente técnico de produção. O nome pode variar, mas a dedicação que você precisa ter para executar as suas funções será sempre a mesma. Bons estudos!